É, meus amigos, eu tenho que ser bem sincero pra vocês, mano, eu tô na caçada, velho, tô na caçada de um bagulho aí que, pelo amor de Deus, mano, tô crente que vai dar certo, só que... Fala aí, meus queridos, aqui é o João, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, hoje eu tô aqui caçando uma coisa que é meio difícil de acontecer, mas talvez se a gente tiver sorte a gente consegue, mano. Nada mais, nada menos que... Eu não tô procurando a Laura, não, porque a Laura desapareceu, mano. Tá difícil, tá difícil. Bom, mas vamos lá, mano, deixa eu ver aqui o que interessa, o que está acontecendo. Será que tem alguma coisa na loja boa aqui? Vamos ver, vamos ver. Será que a gente tem alguma sorte de ter alguma coisa boa na loja? A gente tem Dorte e Magma, pô, seria mó da hora se eu pegasse a Magma, mas, mano, mó triste perder a minha Light. Tipo, se bem que eu não tô usando a Light, né? É... Né? Enfim, mano, mas é o seguinte, o que eu tô tentando fazer aqui, o que eu tô querendo fazer aqui? É... Eu tô tentando pegar uma fruta de mais de um milhão de beris. Por que eu tô tentando procurar uma fruta com mais de um milhão de beris, mano? É o seguinte, aqui em cima, na mansão, é... Essa é a mansão do Dofla, né? E aqui dentro tá o Dofla, só que eu não consigo entrar porque eu não posso entrar, tá certo? Por enquanto eu não posso entrar. Pra eu poder entrar, mano, eu preciso entregar uma fruta com mais de um milhão pra esse cara aqui, que é o Trevor. Tanto que se eu falar com ele aqui, ó, é... Sai daqui antes que eu te mate. É... Não vai acontecer nada porque eu não tenho uma fruta que custa mais de um milhão de beris. Se eu conseguir uma fruta com mais de um milhão de beris, ele vai liberar a passagem pra mim e vai aceitar a fruta. Então vamos ver se eu tenho sorte aqui. Vamos tirar minha fruta e... Caramba, mano, veio uma fênix, velho. Ah, não, mano. Não vou gastar uma fênix nem lascando pra dar pro Trevor, nem, nem... Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui porque, mano, mesmo se eu quiser, mesmo se eu quiser ou não quiser, É... Ela vai ficar aí porque no futuro pode ser que eu queira usar. Então, mano, vou deixar ela guardadinha porque no futuro eu posso querer utilizar a minha fênix. E eu já tenho uma fênix garantida no bolso, mano. Nossa senhora, que coisa mais maravilhosa. Mano, ô, eu queria, tipo assim, uma terremota e tal, porque eu não ia acabar utilizando, mas vim isso. Mano, melhor ainda. Só que o negócio é o seguinte, cara. Eu tô querendo fazer uma coisa aqui que eu tenho que fazer meio que urgente, porque senão eu vou ficar perdendo tempo. É, mano, eu estou aqui agora pra pegar o novo estilo de luta do segundo mundo. Caso você esteja jogando ou caso você esteja começando aqui, mano, esse é o segundo... Esse é o primeiro estilo de luta que você consegue aqui no segundo mundo. Tem outros, né? Aqui tem mais... Tem quatro estilos de luta diferentes, mas a gente vai pegar um que basicamente qualquer um... Nossa, eu não vou conseguir pegar. Agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei, mano. Ah não, Sabo. Fala pra mim que não é com fragmento. Suma. Olá. Suma. Não, precisa fazer mais alguma coisa pra pegar o estilo de luta? Mano, não é possível, véi. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa, tá? Deixa eu vir aqui, ó. É... Vamos falar aqui. Sabe o NPC que tinha sido no estilo de luta? Ele está no penúltimo nananana. Custa 1.500 fragmentos para aprender o Dragon Brief. Se você não tiver fragmentos o suficiente, ele responderá. Vai embora. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Tá de sacanagem com o MyFace, mano. Não é possível um negócio desse, mano. Isso nunca me aconteceu. Cara, eu acho que eu sempre tive sorte de que eu sempre consegui encontrar alguém pra fazer o... O Barba Negra e fazer o Barba Negra e daí pegava os fragmentos. Porque, meu, eu nunca lembro de ter dado esse B.O. Porque agora eu fiquei triste. Real. Eu tô incrédulo, mano. Vou chorar. Poxa! Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Não. Eu também não vou dar minha... Minha beard... Mano, hoje tudo deu errado, véi. Tudo deu errado. A fruta... Tipo assim, mano... Eu tinha que ficar feliz por ter vindo a Fênix, mas eu tô triste. Porque eu queria uma... Uma Quake. E agora, tipo, tá a Fênix ali. Eu não posso usar porque a Fênix não vai ser tão boa agora, né? Eu não vou conseguir despertar ela também. Muito menos despertar a Fênix agora. Muito menos. Mano, não é nem algo que passa pela minha cabeça despertar a Fênix nesse momento. Então, tipo assim... Já descartei essa hipotese já, né? Vocês estão ligados? Então, Fênix descartada até o momento, né? Até o momento que eu preciso usar ela. E também, mano... Pô, dar uma Fênix pro Trevor se eu tivesse ela, não fosse comer... Tipo, já tivesse ela no caso, né? Mas pô, isso aqui, mano, foi sacanagem, mano. Isso aqui foi um soco na boca do estômago, hein? Foi um banho de água fria. Nossa senhora, mano. Eu não tô crente num negócio desse, não. E tipo assim, eu queria pegar o outro estilo de luta também, né? Que era o Dragon Brief. Isso aqui também não vou poder pegar. E eu queria pegar o Dragon Brief por um motivo específico. Por que eu queria pegar tão rápido o Dragon Brief? Porque é o seguinte... O Dragon Brief, ele faz parte dos quatro estilos de luta básicos e essenciais aqui. Você não tá entendendo, né? Vou te explicar melhor. No Blox Fruit existe quatro estilos de lutas básicos, né? O primeiro que você consegue pegar... Tipo assim, tô falando da questão de dinheiro, questão de facilidade, enfim. Black Lag. Segundo, o Electric... O Electric, que é o dos Mink lá. O terceiro é o Kung Fu Aquático, que é o que eu tô agora. E depois, o Dragon Brief, certo? Ou... É alguma coisa do dragão. Mas é o que o Sabo acaba utilizando ali. Que você compra com o Sabi. É... Outra coisa. Ele quer que eu... Eu vou falar sim. Ele quer deixar eu matar ele? Vou deixar... Ele vai deixar eu matar ele? Então eu vou matar ele. Cadê ele? Saiu dos aliados? Deixa eu inventar a porrada. Ô, meu Deus do céu. Que bonitinho. Ele tá deixando eu matar ele. Será que eu derroto agora? Vamos lá. Mata com estilo de luta? Então tá. Uai. Matei. Eu não ganhei a Sabi V2. Não. Mas por que será que eu não peguei a Sabi V2? Agora eu fiquei meio... Deixa eu dar uma montadinha nela aqui. Tenta de novo. Ele falou pra tentar de novo. Ele falou pra tentar de novo. Vou tentar de novo. Vou arrebentar na porrada. Só que dessa vez eu vou... Aí. Ah. Ops. Ixi. Não. Ia ter tenta... Ia... Não. Ia ter matar na espada, mas deu muito dano. E como eu tava falando, gente. Existem esses estilos de luta básicos, né? E daí depois você consegue... Todos eles você consegue deixar V2. Então, é... Black Lag V2. É Water Kung Fu V2. Electric V2. Dragon V2. Só que tem um, que ele... Vamos dizer que é a combinação de todos... Combinação de todos eles. Que pra conseguir pegar ele, você precisa ter de 300 de maestria nos 4 tipos de artes marciais. Nos 4 estilos de lutas, né? É básico. Que no caso... Electric... É... Black Lag. É... Water Kung Fu. E Dragon Beef. Esses 4. Você juntando, fazendo isso. Você consegue pegar o Super Uman. Precisa matar alguém do seu level. Ele tá deixando eu matar. Eu vou matar. Vou aproveitar. Vou fazer a farra. Ó. Eu vou matar ele na sabre. Se eu não dou dano, véi. Aí, se eu tirar o seu Heki... Você precisa matar alguém do seu level. Aí, é mil tretas. Ah, não vou conseguir te matar, não. Hum. Eu não consigo matar ele, mano. Ó, eu tô falando pra vocês, véi. Nada dá certo hoje. Não, não. Pera aí. Saber V2 não tem nada a ver com level. Não, não tem nada a ver com level, não, mano. Certeza. É... Ela pode ser atualizado. Posteriormente para a sabre V2, o que significa? É... Devido ao seu dano incrível, a sabre V2 é considerada uma espada bastante decente, ok? É... Ela pode ser obtida 100% ok? Tá aí a sabre V2. Aqui não mostra? Para atualizar a espada, o jogador primeiro precisa ganhar um milhão de volte. Depois... Tem que matar outro jogador com o mesmo nível ou superior. Ah, tá. É por isso. Sim. Eu tô vendo isso agora. Ai, mano. Hoje é o dia, véi. Nada deu certo. Eu tentei pegar o estilo de luta, não deu certo. Eu tentei pegar a fruta, não deu certo. E até o cara tentou fazer essa boa vontade aqui. Mano, todo mundo que joga Blocks Fruits nunca quer perder bounty. E o cara quis perder bounty e eu não consegui. Mano, eu desisto. Desisto. Hoje não é meu dia. Deleta. Apaga. E é isso, família. Eu espero de coração que tenham gostado. Se gostou, like. Fortalece. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.